Música São de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte E o Cruzeiro encerrou ontem os preparativos para essa grande decisão de hoje Contra o Flamengo pela Libertadores no Mineirão E contou com o apoio dos seus torcedores ontem na Toca da Raposa Vamos conferir como é que foi Música 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 A gente juntos somos mais fortes, a gente tem prova disso Que vocês tem sido fortes dentro da arquibancada e nós dentro do campo Amanhã nós mais uma vez vamos estar juntos lá Música 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 Bom, quero agradecer a presença de todos vocês Todo mundo aqui está ciente que amanhã o Mineirão vai ferver Vocês vão estar lá nos apoiando e a dedicação não vai faltar dentro de campo aí Contamos com a força de todos vocês aí galera Deus abençoe todo mundo aí, tamo junto Música Tá aí Leandro, torcida do Cruzeiro fazendo a sua parte Indo lá apoiar os jogadores, a gente viu o carinho recíproco dos jogadores com a torcida O presidente lá se jogou na multidão Uma coisa de proximidade entre a torcida e os jogadores que é muito bacana Agora eu quero saber de você o lado do jogador, você que já esteve lá por muito tempo Como é que é isso? O que isso representa ali para o jogador no momento como esse de decisão? Ó, Breno, a torcida do Cruzeiro desde o início do ano ela vem fazendo a parte dela Indo ao estádio, lotando, comparecendo, apoiando E agora não é diferente, isso para o jogador é muito importante Ainda mais num momento como esse, um momento bom, um momento feliz do Cruzeiro em si Voltou a jogar bem, então acho que isso é gratificante Nada mais justo do que os jogadores correrem, mais ainda dentro de campo Então isso se empolga, um jogo como esse, a Libertadores Claro que foi 2x0, o resultado está a favor do Cruzeiro, mas futebol dentro de campo Você acha válida essa presença do torcedor ali? Claro, claro, com certeza Isso é bom, mas eu acho que eu preferia quando o momento é ruim também Que o torcedor aparece também, que aí só vai para cobrar, cobrar, cobrar Porque é muito bom, quando é bom é mil maravilhas O time oscila, o jogador ele é humano Quando começa a cair de produção, aí começam a vir as críticas, aí não Mas eu acho que é importante Você acha que tem que ir lá para poder apoiar mesmo no momento ruim? Claro, claro Não para cobrar, porque aí eles vão lá para cobrar É, porque aí vai para cobrar, para cobrar Alguns até queriam agredir o jogador Então acho que eu não vejo por esse lado Acho que nos dois lados eu tenho que apoiar Claro, quando vê que não está correndo, quando está brincando Quando está aprontando o jogador fora de campo, aí tem que cobrar Mas eu acho que às vezes o jogador ele oscila muito Ele vai cair de produção, aí é o momento de apoiar Mas eu acho que os jogadores vão dar uma resposta boa para o seu torcedor E dar continuidade à competição Vinícius, o que você espera desse jogo de hoje aí Do Cruzeiro, com essa vantagem, uma boa vantagem contra o Flamengo O que você espera? Olha, Breno, até pegando como gancho essa questão dos torcedores O que me preocupa é o seguinte Mineirão lotado, o clima é muito favorável A torcida vai querer que o Cruzeiro deixou Que o Cruzeiro dê espetáculo Mas hoje é um jogo de classificação E o Mano detesta ter esse rótulo de favorito O Mano já passou por situações Em que ele, aquela situação na Copa do Brasil 2014 Em que ele treinava o Corinthians e o Atlético teve aquela virada Eu acho que naquele momento Ele ficou bem vacinado com essa história de favoritismo E para esse jogo vai armar uma estratégia mais cautelosa Pelo menos eu penso dessa forma O Cruzeiro não vai partir para cima mesmo jogando em casa Com apoio de quase 60 mil torcedores O Cruzeiro vai ser mais precavido Até porque a obrigação toda de conseguir o resultado é do Flamengo Então eu peço assim, para o torcedor ter um pouquinho de paciência Se o jogo se arrastar para um 0x0 O mais importante hoje é conseguir a classificação E não dar um espetáculo, dar um show Hoje o objetivo é sair de campo classificado Bom, antes de a gente conferir as prováveis escalações Do Cruzeiro e do Flamengo Para esse grande jogo de hoje Eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário De qualidade e com bom custo-benefício Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema Eu precisava mudar Disso eu tinha certeza Meu momento profissional, minha carreira Eu precisava avançar Claro que eu me dediquei, eu estudei Eu até consegui várias entrevistas Foi quando eu decidi cuidar de mim Cuidar do meu sorriso Transformação completa Mudou minha carreira, mudou minha vida Mude sua vida No Programa Nacional de Estética Odontológica Na Sorrisos Então pessoal, se vocês precisam de um tratamento dentário Procure a clínica Sorrisos mais próxima da sua casa Faça um orçamento sem compromisso Está aí na tela o telefone e as várias unidades da clínica Sorrisos Agora vamos conferir a provável escalação do Cruzeiro para hoje Coloca na tela aí Rafael Ó, Cruzeiro Acho que sem muitas novidades Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta e Barcos A dúvida Edilson ou Lucas Romero? Raniel ou Barcos? Nós estamos apostando aqui em Lucas Romero pela direita E lá na frente e lá na frente o Barcos E você, Felipe? Eu acredito que a escalação vai ser por aí com o Romero na direita O Edilson é um jogador que vem já há algum tempo sem jogar Já tem duas semanas que ele não joga Então para uma partida decisiva O Romero vem entrando bem, vem atuando bem na lateral direita Acho que o Mano vai pensar por aí Não vai arriscar colocar o Edilson logo de cara Para talvez já ter que fazer uma substituição no segundo tempo Já queimar uma substituição no segundo tempo No ataque, acho que o Mano na última coletiva No último jogo do Cruzeiro contra o Fluminense Já deu dicas que o Raniel entra bem quando Joga bem quando entra no segundo tempo Então para início de jogo Acredito que hoje ainda vai ser feita a manutenção do Barcos no comando de ataque Vamos ver agora então a provável escalação do time do Flamengo para hoje Flamengo vai com Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, Renê, Coedjar Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho E a dúvida está entre Marlos ou Henrique Dourado E aí, Vinícius? O que o Cruzeiro mais deve temer nesse time do Flamengo? Eu vou falar para você que pelo que eu vi no jogo contra o América O Everton Ribeiro jogou muito É o que mais está julgando, né, Breno? E dessa vez tem o retorno do Paquetá Que não jogou a primeira partida Jogador muito importante para o meio de campo Marca e ataca com muita qualidade E nessa escalação a gente viu aí uma alteração tática O Vitinho jogando como um falso nove É uma possibilidade porque o Flamengo tem como carência esse centroavante Não tem um jogador que faça a diferença O Henrique Dourado é muito contestado O Uribe nem foi relacionado para a partida Então eu acho que mesmo que o Flamengo vai entrar com o Vitinho de falso nove E aí abre brecha para o Marlos Moreno jogar mais aberto pela esquerda Fica um time com mais mobilidade Mas sem aquele centroavantão de referência Duas questões para você, Leandro Primeiro, como é que é para o jogador Num jogo decisivo como esse Você tem uma vantagem de 2x0 Né, você já entrou Estádio lotado Torcida em cima Você acha que o Mano Menezes vai pedir para o time Atacar o Flamengo para liquidar logo com a história Ou vai administrar ali Fazendo aquela cozinhando o time do Flamengo Mesmo com essa vantagem Eu acho que o Mano vai mudar um pouco Até porque ele sofreu no jogo contra o Santos Apesar de ter aberto o placar Depois deu uma recuada Segurou Então eu acho que ele vai surpreender um pouco Vai mudar o jeito dele Eu acho que os jogadores mesmo vão querer Já ir para cima um pouco do Flamengo Se o Cruzeiro fizer um gol Aí já era Aí que mata mesmo É difícil imaginar o Mineirão lotado É a torcida ali em cima Pô, em cima e você E o Cruzeiro só tocar a bola Só tocar a bola O torcida Não, vamos embora Vai para cima Começa a gritar E os jogadores Ah, vamos embora Vamos embora E assim vai Então eu acho que o Mano vai mudar um pouco Esse jeito dele Essa maneira dele de jogar Eu acho que vai para cima do Flamengo E outra coisa Como é que é o dia De uma decisão dessa para o jogador Você quando tinha uma decisão dessa Você já passou por isso Libertadores e tudo Como é que é a sua rotina Essa hora eu estava dormindo Eu ia lá, almoçava e dormia Eu queria só dormir Para ver se chegava logo o horário É porque mexe muito, cara Emocionalmente Você não lê jornal Não vê televisão Não vê nada Não, não, não Nada disso Nada disso Desligava até o telefone Rádio que na época era Rádio desligar para não falar com ninguém Não tinha WhatsApp Não tinha WhatsApp Tinha MSN, né, Beno? Tinha MSN Só subindo lá o negocinho Mas aí deixava também de lado Os pessoalzinhos deixavam de lado Entendeu? Aí, mas deixava tudo Foco total no jogo Foco total no jogo Na concentração Porque mexe muito Tá aí, ó Os jogadores do Cruzeiro Estão assistindo o programa Porque lá eles assistem, né? Assiste Assiste, ó Já entenderam com o Leandro Acabou de assistir o programa Galera, ó Dormir Isso, vai pro berço Bom, vamos agora ver A opinião dos torcedores do Cruzeiro Com a Ana Cláudia Isso aí A torcida está bastante otimista Todo mundo apostando aí Na classificação do Cruzeiro hoje Só que o William comentou aqui Se o Cruzeiro entrar em campo Com salto alto Vai perder a classificação Há muito tempo Não joga bem no Mineirão Já o Roberto Andrade Comentou que não tem dúvida Que o Cruzeiro já está classificado hoje O Hélio Fernandes Confio no meu Cruzeiro 1x0 É, Leandro Tem uma pergunta pra você Quem faz é o Paulo Do bairro São Lucas Ele quer saber se você Mudaria alguma coisa No time do Cruzeiro Ô, Paulo Boa tarde Eu não mudaria nada não Acho que Mantir esse time Mesmo aí O Baco Mesmo aí Não está vivendo um bom momento Fazendo um gol Mas eu acho que Ele com certeza Ali é a referência Depois precisava do Raniel No segundo tempo Usava o Raniel Mantiria o mesmo time Que jogou a primeira partida E só estou lembrando aqui, Vinícius Que a gente está falando assim Sobre o Mano e tal E o Barbieri Técnico do Flamengo Deu uma declaração Que ele falou Ó, Cruzeiro é um time cascudo E é um time que joga Com regulamento Debaio do braço Então eu sei Que ele não vai me arrumar Muito a surpresa Eu sei o que o Cruzeiro vai fazer O Cruzeiro vai jogar ali Aquele joguinho do Mano Menezes E tal E eu vou ter que sair pra cima Você acha que ele está certo? É, o Leandro até falou Que acha que o Mano Vai mudar um pouquinho a estratégia Eu acho que não Bom, o Mano dificilmente muda a estratégia dele Eu acho que o Cruzeiro vai ser mais precavido Vai ser um estilo mais pragmático Como estamos acostumados a ver Agora é normal que o time da casa Nos primeiros minutos Dez primeiros minutos Tome a iniciativa Talvez o Cruzeiro adiante um pouquinho A marcação nesses dez primeiros minutos E aí depois vai controlando mais o jogo Recuando um pouco a marcação Até porque é difícil você manter O pique todo durante os noventa minutos E lembrando que o Flamengo Jogou com o time titular no domingo Ainda tem esse desgaste Viajou, depois voltou Isso pode pesar Entendi porque o Flamengo Continua em Belo Horizonte Segundo eles Eles não tinham uma estrutura aqui Que pudesse fazer a recuperação Que eles teriam um hotel Tudo, um campo pra treinar Mas a recuperação mesmo Do regenerativo Eles não iam ter essa estrutura Em Belo Horizonte Palavra do Flamengo Pouco tempo de intervalo De um jogo a outro Bom Vamos então Falar mais sobre o Cruzeiro No último bloco Agora se você precisa De um óculos de grau Um óculos de lente De contato aí Um óculos moderno Bonito Com preço pra lá de especial Confira aí A dica da ótica escala Se você está à procura De um óculos bonito Com qualidade Um bom custo-benefício Você tem que ir à ótica escala Lá eles trabalham Com todas as marcas De lentes multifocais E monofocais E você encontra Óculos Ray-Ban Solar Original A partir de R$ 299 Dividido em até Dez vezes no cartão Falou em óculos Ótica escala Qualidade e preço baixo Pra você Endereço e telefone Na tela Tá aí Nós estamos falando Em ótica escala E tem gente aqui No programa Que já está tranquilão Com seu óculos escala Está se achando Que está no Rio de Janeiro Olha aí Olha como é que está Todo folgadão Ótica escala O meu chegou Lindo Vai lá galera Conseguiu fazer você Ficar bonito não? Tem gente pior que eu Tá aí ó Se a ótica escala Fez isso pelo Leandro Pode fazer isso Por você também Nós vamos Para um rápido intervalo E voltamos falando Tudo sobre o Atlético Não sai daí Tchau 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 Tchau